Estamos de volta e você pode participar conosco também pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 Você que é mãe e tá sempre querendo servir o que tem de mais gostoso pra sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha pra você Coca-Cola Pet Retornável É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou com uma embalagem de plástico bem mais resistente Que você leva de volta pro mercado e troca por uma assim, olha, cheinha, pagando bem menos Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor Coca-Cola Pet Retornável de 2 litros É só felicidade e economia São 11 horas e 53 minutos É muita felicidade e economia Sabe o que me dá alegria também? Muita felicidade Falar de cultura, falar de educação E quando os dois estão juntos ainda é melhor É muito melhor Melhor pra população, melhor pra comunidade, melhor pra criança Pro ensino fundamental, pro ensino infantil E a gente vai trazer agora a Fred Rocha Que tá hoje numa escola estadual lá da Raiz Justamente pra trazer essas boas notícias pra gente E essa mistura de cultura com educação E o que tem pra oferecer pra comunidade, né Fred? Pois é, Marcelo Esma, olha só Só corrigindo o nome da escola O nome é Mil Burges Araújo, tá bom? No bloco anterior a gente acabou falando Mil Burges Mas na verdade é Mil Burges Araújo E nesse momento nós estamos em frente à escola Lá dentro já mostramos ali a biblioteca itinerante E mania de ler, né? Onde tem ali uma compra disponibilizada com os livros E aqui do lado de fora, pedi pro repórter cinematográfico Anderson Tavares, mostra as crianças aqui que estão à espera, né? Subir na carreta Que aqui dentro funciona a galeria Que estão ali expostos os quadros Onde nós vamos agora mostrar pra você O que que tem lá dentro, na verdade Quais esses quadros Vou pedir uma licença, Marcelo Esma Porque nós vamos precisar subir essa esquerda E a câmera vai balançar um pouco Vamos lá, Anderson Vou primeiro subir aqui, olha só Aqui dentro os alunos já estão aguardando Estão também aqui recebendo as instruções Pedir pro repórter cinematográfico Anderson Tavares Me acompanhar A gente vai balançar um pouquinho a câmera, né? Agora por conta da escada Assim que nós chegarmos aqui A gente pode mostrar pra vocês já agora nesse momento Olha só Isso aqui é uma carreta Onde nós estamos aqui dentro nesse momento São 23 quadros De artistas amazonenses E aí as crianças ficam aqui Recebendo as instruções Conhecendo um pouquinho dos quadros Isso é muito importante pra elas Que nós acabamos também tentando Identificar Tentando Compreender cada quadro desse E aí, olha só O que você está achando desse quadro? Vamos chegar aqui, Anderson Com essa aluna O que você está achando desse quadro Que você está lendo? Legal, bonito Ai, eu deixo nervosa Vai, Daniel, falar pra mim Você já tinha vindo numa galeria antes? Já Já? Você está gostando? Sim Primeira vez que você vem? Primeira Ah, tá Olha só Vou começar agora com a diretora da escola Por favor A Luciane Fonseca Que é a diretora dessa escola Isso é muito importante pros alunos, né? Disponibilizar esse tipo de atividade Tanto aqui nessas galerias Quanto também a biblioteca itinerante Com toda certeza Esse projeto de circularização e polarização da arte Vem trazer um pouquinho mais Sobre a arte do nosso Amazonas Então, você vê aí belíssimas obras de pintores da nossa terra Do Amazonas Então, as crianças, elas ficam encantadas com ver essas obras maravilhosas E é muito gratificante A leitura, o espaço Então, é um atrativo pra nossas crianças Só quero agradecer a nossa Secretaria de Cultura de disponibilizar São quantos alunos aqui pela manhã que estão acompanhando? 306 alunos Só pela parte da manhã Olha só, 306 alunos recebendo as informações de cultura Aqui dos quadros que nós estamos trazendo pra você Que são artistas como Moacir Andrade, Oscar Ramos, Sérgio Cardoso, Anísio Mello Ou seja, o pessoal aqui que trabalha na região O trabalho de primeiríssima qualidade, né? A gente observa aí pelo detalhe de cada um desses quadros Pois é, Marcelo Esma Esse é um projeto, nós já falamos no bloco anterior Que deve ir para o interior do estado E que também deve chegar em outras escolas aqui da capital Como na escola estadual Nilson Alves na Betânia Depois daqui, na próxima terça-feira O pessoal aí da Betânia, da escola Nilson Alves Espere que vai chegar aí Tanto a biblioteca itinerante quanto também esta carreta Então os alunos aí vão, podem ir se preparando Porque vai ter muita cultura Vai ter muita coisa legal pra fazer Marcelo Esma, eu volto com você Hoje nós falamos ao vivo direto Aqui da Raiz, aqui na escola Mil Burges Araújo Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Fred Rocha Olha só que legal Que importante que é Essas crianças terem contato com a arte Pra saber o que é arte humanizada Arte abstrata Saber qual foi o tipo de tinta que foi utilizada Isso é muito importante Quem sabe dali não nascem futuros artistas, né? Saber porque que as determinadas fotografias foram usadas Que material foi utilizado em cada um desses quadros Por que que essas exposições estão aí Trazendo essas informações todas pra esses alunos É importante saber É importante entender O que cada uma dessas artes significa Que contexto social, contexto histórico Elas foram desenhadas Elas foram pintadas Elas foram feitas E tudo isso, esses alunos aí E a comunidade também É importante dizer Vai participar e vai poder se interar Porque é importante que a gente traga aí Essas informações O que é arte? Por que que esse contexto foi utilizado? Por que que esse assunto, esse tema Foi empregado ali pelo artista, né? Em que momento histórico ele estava? Por que ele escolhe essa tinta óleo? O que que é? Isso tudo é muito interessante E essas crianças precisam ter esse contato Elas precisam ter esse acesso Tem muita criança Que às vezes o pai tá em casa aí Olha, a gente tá vendo muita arte aí Olha só que coisa legal ali, ó A gente tá vendo Tem muita criança que já tem Já faz aqueles rabiscos, né? Já faz aqueles rabiscos ali no papel E os pais não sabem o que fazer Tá aí Eu acabo aí descobrindo um artista nesse momento Legal, olha só, gente Adorei E daqui a pouco a gente vai saber também Viu? Você que tá aí do outro lado Pode consultar o site Pra poder saber quais são as outras escolas Que serão prestigiadas aí Com esse projeto do governo 11 horas e 59 minutos Vai já virar o relógio Enquanto vira o relógio Eu vou atender o telespectador Porque o programa da comunidade É feito com você E pra você que tem do outro lado Quem é que tá na linha? Ivã, como é o nome? Alô? Bom dia, Miriam Miriam, bom dia, Miriam Tudo bom? Tudo bem Fala de onde, Miriam? João Paulo João Paulo Diz aí, Miriam Qual é a tua denúncia? Já há dois dias Já foi assaltada a rota Ontem E uma semana atrás No mesmo local praticamente Nova Vitória Eles entram tudo encapuzados Muito para a rota E eles começam a fazer o instrumento Dentro da rota Com arma, com faca E foi horrível E eles falam Que eles vão matar a gente Tem que dar o que tem No seu objeto Entendeu? Foi meu celular Entendeu? Gosto pessoal Também Acho que tava querendo Dentro da empresa Também Levado também Qual foi a rota Sabe dizer? Qual foi a rua Mais ou menos Que eles atuaram Nova Vitória Não esqueci o nome da rua Mais próxima De Baratão da Carne A primeira vez Foi na pista da Raquete Aí agora Deixo do Baratão da Rua O mesmo jogador É importante que conhecer Até minha amiga Dentro da rota Qual é o horário Mais ou menos Míriam? Cinco horas Três horas da manhã Três? Três horas da manhã Olha só os cabras Sem vergonha A cabra sem vergonha Lá no Nova Vitória Na pista da Raquete É isso? Que você trouxe pra gente Foram dois assaltos Dois assaltos, né? Dois assaltos Míriam, obrigada Vamos tentar manter Vamos tentar manter contato Com o distrito Responsável por essa ronda Ali no Nova Vitória Ali na pista da Raquete E principalmente Sabe por que eles estão Agora apelando Para as rotas? Porque os ônibus Estão sendo fiscalizados Os ônibus cada vez mais Ali tem fiscalização Então eles estão apelando Agora para essas rotas Que estão transitando Aí pela madrugada Agora é importante Que a gente traz de novo Aqui, faz outra referência Principalmente as empresas Particulares Ela mencionou aí O baratão da carne, né? Essas empresas particulares Precisam instalar Um sistema de vigilância Dentro desses ônibus E interligar Esse sistema de vigilância Com o CIOPES Que só assim Se não coibir Pelo menos identifica Quem são os autores Desses assaltos E traz mais segurança Para os seus funcionários É importante que a gente Diga isso É importante que cada vez mais As empresas Que querem essa segurança Para dentro do seu estabelecimento Querem essa segurança Para que o usuário O cliente O funcionário Tenham Essa segurança Que traga aí Essa segurança Para as pessoas Que estão aí Trabalhando na rota Ela disse rota Rota não é o carro Que é alugado Pela empresa? É a rota do... Qual é o... Ela chegou a dizer Ah, sim Olha só, gente O diretor também Atualizando aqui Dizendo que é rota do distrito A empresa do distrito Que foi perto do baratão da carne Mas eu aproveito Esse ensejo Para reiterar Sim Falar dessa questão Deu sistema de vigilância Porque os bandidos Ou eles entraram Dentro do ônibus Perto do baratão da carne Ou saíram ali Ela não soube explicar muito bem Só disse que foi perto do baratão da carne E o sistema de vigilância Da rua Da frente da empresa Tudo isso ajuda Tudo isso colabora E se é distrito industrial Que ele instale Que cada empresa do distrito industrial Instale esse sistema de monitoramento É imprescindível Porque o CIOPES Mantém funcionários o tempo todo 24 horas fazendo essa vigilância Então isso vai evitar E coibir Com que esses assaltantes Entrem nessa rota Acabem roubando os funcionários E garantindo aí Uma segurança melhor Para quem está pegando a sua rota Indo para o distrito industrial Vamos lá gente 12 horas e 3 minutinhos O que que vem aí diretor? Pessoal que estava prestando contas né? Pessoal que estava prestando contas Eu disse na passagem de bloco Que eram 10 pessoas e o menor Não são não São 11 pessoas e um adolescente Eles foram presos em flagrante 11 pessoas presas E o adolescente foi apreendido em flagrante No momento em que eles iam prestar contas Agora eles não estavam vendendo roupa Nem estavam vendendo sapato Não Eles estavam vendendo droga Eles estavam prestando conta Com o patrão do tráfico Na zona norte da cidade Foram mais de 22 mil reais Encontrados com a quadrilha E é o que a gente traz agora Coloca na tela Todo esse dinheiro mostrado no vídeo É do faturamento das drogas Que essas 12 pessoas vendiam No bairro União da Vitória Os 12 homens e um adolescente Foram presos em flagrantes Depois de uma denúncia anônima Na rua 3 Segundo a polícia O traficante Jefferson Brito Era quem comandava o tráfico na região A prisão aconteceu no momento Do recebimento do dinheiro E da distribuição das drogas Ao todo 22 mil 346 reais Foram encontrados com a quadrilha Nós conseguimos fazer o cerco E conseguir fazer a detenção de todos eles No momento da concentração deles Além do dinheiro Duas motos Um carro E um revólver calibre 38 Foram apreendidos com a quadrilha E de acordo com a polícia A maioria desses homens Tem passagens pela polícia Por tráfico de drogas E acabou calar metida no bolo A mulher lá no meio Porque hoje em dia não tem mais essa história De homem é traficante Mulher não é não Hoje em dia está todo mundo misturado no bolo É uma tristeza isso E mais uma vez um adolescente Envolvido nessa criminalidade Nessa história podre Que é o tráfico de drogas Olha aqui a caboca Olha só aí né O dia está sendo até sei lá Fazendo outras coisas na vida Tem tantas possibilidades na vida Vai vender o sinal Vai trabalhar honestamente Esse é o menor Rapaz Que menor gordo viu Esse menor Esse menor Olha o tamanho da costa larga Porque menor tem costa larga Menor tem costa larga sim Porque eles usam o menor Para cometer os crimes de tráfico de drogas Que para o menor não é crime É ato infracional análogo O alto de tráfico de drogas Olha só como é que é a legislação E a legislação está certa Porque tem muito menor Que não sabe o que está fazendo Tem menor que sabe Já está virando maior 17 para quase 18 anos Mas tem menor de 15, 16 Que não sabe E é o que a gente vai trazer daqui a pouco Agora em seguida Aqui a gente vai trazer Olha só gente Isso aqui foi uma apreensão Com 11 pessoas E o menor apreendido Acabou aqui? Não Não acabou aqui não Porque o tráfico de drogas Ele prostitui Ele estraga Ele mata Ele morre É isso que o tráfico de drogas Faz as famílias As famílias se desestruturam Sofrem Perdem seus entes queridos Por causa do tráfico de drogas E olha aqui Olha quantas caras Olha quantas E não vem dizer que é crise Que esse pessoal não entrou agora No tráfico de drogas Esse pessoal já está aí há muito tempo Já está aí há muito tempo Sabe como é que funciona esse esquema Já estão comprando cordão de ouro Porque a gente vê que está todo mundo com cordão A outra pagou a tatuagem Ou seja É um esquema enorme Um esquema enorme de criminalidade É isso que é o tráfico de drogas Desvirtua Deturpa Tira o menor de dentro das famílias E leva para a bandidagem Porque tem muita gente aqui Começou cedo Começou olha Com 15 anos 14 anos Com 13 anos Sei lá com quantos anos Porque as famílias precisam estar atentas Tem que estar com os olhos bem abertos Com a orelha em pé Para poder evitar Olha quantas pessoas presas Acho ótimo Salva de palmas Salva de palmas Para o trabalho da polícia Desce do nome de escrito Que é grado de polícia Acabou prendendo aí 11 pessoas E apreendendo o menor Mas não acaba por aí não Porque quando tem menor apreendido É porque o tráfico de drogas Usa esses menores aí Porque eles não cometem Eles não cometem crime Eles cometem ato infracional E mais uma vez O tráfico de drogas Usou adolescentes Para o tráfico Dois dessa vez Um de 16 anos E outro de 17 Eles foram apreendidos Na noite dessa quarta-feira No Viver Melhor Na morte da capital Com eles A polícia encontrou ainda Diversos tipos de drogas E material para pesagem Confecção das trouxinhas Tesouras Sacos plásticos Material para misturar a droga A gente está vendo ali Um vidrinho de fermento Ali no canto Olha ali ó Usavam também Entorpecente Que a gente está vendo O isqueiro ali Só pode ser para fazer O cigarro de maconha Está ali o isqueiro E está aí Um monte de celular Se celulares aí não são Devem ter sido roubados Então tudo isso aí A gente traz Com essa apreensão Desses dois menores Eles foram levados Para a delegacia De atos infracionais Do menor infrator E foram autuados Em flagrante Olha só o que é o menor Quinze anos Dezesseis anos Aí eu pergunto para você Quando a gente vê Por exemplo Como a gente trouxe aí Um ladrão de vinte e nove Ou um traficante De trinta e tantos anos Você acha que ele começou Com trinta? Não começou Começou com quinze Começou com dezesseis Começou com a família Sem atentar Sem perguntar Para onde que o menor Estava indo Para o menor Passar a noite toda Fora de casa E a mãe sem saber Para onde é que ele estava O que ele estava fazendo Com quem que ele estava andando É importante que os pais Fiquem atentos Fiquem ali de olho Nos menores Fiquem de olho Nos seus filhos Porque filho dá trabalho Mas se você resolveu ter Então assume o prejuízo Do trabalho Assume o trabalho Que tem que ter Então fica de olho No filho Para não botar filho no mundo Para trabalhar aí Infelizmente para o traficante É essa que é a realidade Se não souber onde está Se não souber com quem está andando Vai acabar enveredando Pelo mundo do crime Porque a realidade é essa Agora olha só gente Doze horas e oito minutos Foram Os dois adolescentes aí Foram apreendidos Vai cumprir medidas Sócio-educativas Mas os onze Que foram presos Vai para a cadeia pública Vai para a penitenciária E lá em Parintins Não é diferente não Tem muito preso lá Insatisfeito Comete crime Não quer cumprir a pena Não quer cumprir a pena Que foi condenado pela justiça E tenta fugir E foi o que aconteceu Lá em Parintins Três detentos Cavaram um túnel E fugiram da unidade Prisional de Parintins Ficaram a noite toda Cavando o túnel Será que aconteceu com eles? Foram recapturados Ainda bem Coloca na tela A polícia militar Da cidade de Giruti No estado do Pará Capturou por volta Das nove horas da manhã de hoje Os traficantes Luiz Mário Martins Kildson Moraes Ribeiro O de Boa E José Luiz Soares Maia O Angínio Todos acusados De tráfico de drogas Que fugiram Na madrugada de hoje Da unidade prisional De Parintins Os traficantes Escavaram um túnel De aproximadamente Dois metros De comprimento E um de largura Ao lado do muro Do presídio O túnel Dava saída Para a avenida Nações Unidas Próxima à escola Estadual Senador João Bosco Nós fizemos a conferição Demos foto De três presos E vamos verificar A situação agora Vamos baixar A sindicância Verificar o que aconteceu Fazer os procedimentos Legais cabíveis E verificar Onde foi Que houve a falha Para que a gente Possa corrigir Olha só Coloca aquela foto Rápido Dá tempo O diretor dele Rindo Eu não sei O que o cabra Não sei o que o cabra Acha graça Né Eu acho Esse não Esse aí Coitado Olha o tamanho Da orelha Volta lá Aquele lá Que estava O primeiro Cris O primeiro Acho que é esse gordinho Aqui O gordo Do tráfico Coloca lá Eu acho que ele estava Rindo com o dente Todo de metal Olha aí Olha aí Tem um dente de ouro Volta lá Volta lá Cris Volta lá Volta lá Esse aqui é malhado Olha aí Rindo Faz pose Gente boa Minha gente Do que ele está rindo Me diz O cabra estava preso Tentou fugir Se deu mal Foi recapturado Ele está rindo De que Está rindo Porque está preso É bom estar preso Não sei Nunca fui presa Graças a Deus Nunca serei Nunca serei Né Porque é a escolha Da vida Da gente Olha aqui Olha só Tatu Três tatu Três tatu Tentaram fugir Não deu certo Voltaram para a cadeia Eu acho é pouco Fugiram Tentaram fugir Porque foram recapturados Né Não teve jeito O diretor está aqui Me corrigindo Fugiram Pronto Os tatu Fugiram Foram presos lá Em No juruti Lá em Belém Fica Perto de Belém Ei Ei Que que é Calil Pata Tatu E cutia O Calil está dizendo aqui Olha vou te falar uma coisa Minha filha Vou te falar viu Deu 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 Foram presos De novo Voltaram para a cadeia E vão pagar o que deve Agora parece que a penitenciária De parentes Estava sofrendo uma reforma E eles aproveitaram uma par É o que sabe Mais ou menos assim Vamos lá Doze horas e doze minutinhos Você que tem doutorado Gente olha só A gente começou o programa hoje Falando que hoje é manchete No nosso agora impresso O corpo que foi encontrado No Igarapé E a gente trouxe aí Que o corpo foi identificado Pelo irmão da vítima Era o corpo de uma jovem Que estava desaparecida Desde domingo E foi encontrado No Igarapé do São Raimundo Na zona oeste da capital A vítima Supostamente é essa aqui É a Ana Carolina Ana Carolina Nascimento dos Santos Ela tinha 18 anos E estava recebendo ameaças De morte de uma ex-amiga Segundo a família E quem reconheceu O corpo dela Foi o irmão Porque ela tinha tatuagem Você vê aqui nessa foto Que aparecem algumas tatuagens No ombro dela Ali do outro lado E ela tinha uma tatuagem Também assim Embaixo do seio Aqui no tronco dela E o irmão acabou reconhecendo Pela tatuagem Que se tratava Do tronco Da Ana Carolina O tronco foi levado Os membros Estavam sem os membros Foi esquartejado Estava sem a cabeça Sem os membros superiores Sem os braços Sem as pernas E foi levado o corpo Para o IML Instituto de Médico Legal O Instituto Médico Legal Apesar do reconhecimento Do irmão O IML Não liberou o corpo Porque devido A dificuldade De se reconhecer realmente ali De se identificar Quem é a vítima O IML Vai ter que fazer Um exame de DNA Para ter essa certeza A família estava procurando Pela jovem Pela Ana Carolina Chegou a encontrar Depois de uma denúncia Por telefone Chegou a encontrar Vestígios ainda De cabelo Lençol Onde ela supostamente Teria sido amarrada E atualmente O corpo de bombeiros Faz buscas Para tentar encontrar Os membros Da Ana Carolina Eles vão hoje Hoje à tarde A polícia está investigando Em que circunstâncias Que se deu esse homicídio Foi o homicídio Foi o homicídio Já estão dizendo O possível lugar O diretor está me atualizando aqui Que o possível lugar Que ela foi sequestrada Foi no Novo Aleixo Na ponte do Sete Na ponte do Sete Novo Aleixo Supostamente tinha um casal envolvido Que atraiu ela Para dentro do carro E acabou levando A Ana Carolina Agora Ela foi encontrada No tronco Tinha pelo menos Dezessete facadas Você imagina Que a Ana Carolina Foi morta Com dezessete facadas E depois teve os membros Cortados Gente Que requinte De crueldade É uma crueldade O que fizeram Com essa moça Essas pessoas Precisam ser encontradas Imediatamente O mais rápido possível Para se chegar A autoria Dessa crueldade Ela teve os ombros Arrancados As pernas Arrancadas O braço Uma coisa triste A família toda Tendo que ver isso Tendo que ver as peças Dela de roupas Que foi encontrada ali E a polícia Está investigando E eu não tenho dúvida De que a polícia Vai chegar a essa autoria Ela tinha Se eu não me engano Ela tinha um filhinho De dois meses E um outro De um ano e pouco Eu acho que era Mais ou menos isso Acho que ela tinha Dois filhinhos Um ela ainda estava Amamentando Veja só você Que situação Que covardia Uma covardia A polícia Vai investigar As circunstâncias Vai investigar Esse envolvimento Dela No que que ela Foi envolvida Por que esse óbito Por que que mataram A Ana Carolina E com requintes De crueldade Veja você só A gravidade da situação Ela estava desaparecida Desde domingo E a família Esperava aí Notícias dela Esperava encontrá-la Em algum lugar Esperava encontrá-la Ainda com vida E depois dessa denúncia Anônima Que os familiares Receberam Foi que encontraram Alguns vestígios Da roupa dela Documentos E documentos De outras pessoas Também E aí agora A polícia Vai ter esse trabalho Para tentar identificar Localizar Os membros Da Ana Carolina E o IML Vai fazer Um exame De DNA Para tentar Realmente saber Se aquele tronco Encontrado É o da Ana Carolina Uma tristeza É um homicídio Assim com requinte Como a gente é triste Como o ser humano É atrasado ainda De fazer Cometer um crime Como esse Mas enfim 12 horas 16 minutos Você que tem Do outro lado Pode participar conosco Também Pelo nosso WhatsApp 981-16-3529 Manda mensagem Para a gente Manda mensagem De voz Manda foto Vídeo Que a gente está aqui Só para receber Essa comunicação Com você Do outro lado Enquanto você Manda sua mensagem Eu vou te dar uma dica Vem aqui comigo Quer fazer o tempo Parar para você Então comece agora Tomar Imecap Rejuvenescedor Veja como funciona Comece agora Tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Contém Bionutrientes ativos Que agem Nas camadas Mais profundas Da pele Onde os cremes Não alcançam Imecap Previne a formação De rugas E deixa a pele Mais firme E jovem Faça o tempo Parar para você Com Imecap Rejuvenescedor Viu? Imecap Rejuvenescedor Ainda possui colágeno Que aumenta A elasticidade Dos tecidos Prevenindo a formação De rugas Deixando sua pele Mais firme E com um aspecto Mais jovem Faça o tempo Parar para você Também Com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Um novo conceito De beleza Comprove Imecap Rejuvenescedor Está a venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços Promocionais Nas redes De farmácias Angélica E farmabem Imecap Rejuvenescedor Tem a garantia De qualidade Dive com farma E você já sabe Não troque de produto Troque de farmácia 12 horas e 17 minutos Você que gosta De um happy hour Gosta de ir para o bar Conversar com os amigos E experimentar Aqueles petiscos Tem um lugar Na cidade agora Que vai ter uma feira E um conjunto De todos esses petiscos De um lugar só É um lugar para engordar Viu minha gente Vamos lá Daqui a pouquinho Depois do intervalo Você vai ver Onde você come Esses petiscos Mais desejados E mais gostosos Da cidade Solta aí Daqui a pouco A gente volta E mais gostoso E mais gostoso